A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou no dia 2 de novembro, com 187 votos, apenas dois contrários e uma abstenção, uma resolução que pede o fim do bloqueio imposto desde 1962 pelos Estados Unidos à Cuba. Esta é a trigésima primeira vez que a Assembleia Geral do órgão multilateral máximo aprova uma resolução pelo fim das sanções estadunidenses, uma vitória política e diplomática da ilha caribenha socialista. É sobre este assunto que nós vamos falar nesta reportagem. Mais uma vez, a comunidade internacional condenou esse conjunto de dispositivos legislativos e ordens executivas anacrônicas. Todo esse aparato legislativo e executivo voltado para estrangular uma nação que se distingue no concerto mundial como um país defensor da sua autodeterminação e, ao mesmo tempo, exerce generosamente solidariedade com os demais povos do mundo. Neste ano, a campanha mundial das organizações democráticas e populares solidárias com Cuba pela quebra do bloqueio adiciona-se à exigência de que cesse a mentira de rotular Cuba como um país patrocinador do terrorismo. O presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, comemorou o resultado, mas acrescentou que os Estados Unidos ignoram e desrespeitam a comunidade internacional ao manter e reforçar o bloqueio, apesar das resoluções da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O jornalista Everton Brito, vice-presidente do Cebra Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, comentou a vitória política e diplomática de Cuba no cenário turbulento da atual situação mundial no quadro da emergência da multipolaridade. A aprovação por esmagadora maioria na Assembleia Geral da ONU da resolução condenando o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba tem diversos significados, além da clara desmoralização do criminoso cerco político, comercial e financeiro promovido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão atualmente batalhando indiretamente em duas frentes, na Ucrânia, apoiando o regime neofascista de Zelensky, na Palestina, incentivando o genocídio promovido pelo regime racista do apartheid israelense. Para essas duas batalhas atualmente prioritárias, ele mobiliza todo o seu poder comunicacional, político e diplomático. Diante desse cenário, o retumbante isolamento que a condenação do bloqueio contra Cuba representou, simbolicamente colocando ao lado dos Estados Unidos apenas os países neofascistas e racistas que ele financia, é um retrato perfeito do declínio americano e da realidade de um novo mundo multipolar que avança cada vez mais, reduzindo o espaço de manobra para o imperialismo antes capaz de quase tudo. Para Cuba, é uma vitória política importante. É a 31ª vez que a Assembleia Geral da ONU condena o bloqueio, que a cada ano se torna mais insustentável do ponto de vista diplomático, além de mostrasse ineficaz quanto ao objetivo pretendido, derrocar a Revolução Cubana. Apesar das imensas dificuldades e sofrimentos que o bloqueio impõe ao povo, os cubanos já deram provas suficientes em mais de 60 anos de cerco e sabotagem de que não se dobrarão a esse tipo de chantagem. A doutoranda em estudos políticos em América Latina, Amanda Harumi, abordou como o bloqueio a Cuba é uma agressão aos direitos humanos. Mais uma vez, a votação da Assembleia Geral da ONU destacou a injustiça do bloqueio econômico, das sanções econômicas contra Cuba. E é preciso a gente lembrar que esses bloqueios econômicos têm um impacto direto na vida, na sociedade cubana, inclusive com problemas de escassez de combustível ou de alguns produtos que levam a ilha a ter muitas contradições econômicas, políticas. Ou seja, esse bloqueio, ao invés de criminalizar alguma política de Cuba, na verdade está produzindo outros crimes, que a gente pode dizer, contra os direitos humanos, contra a vida das crianças, da sociedade, por produzir escassez de produtos. A gente tem que lembrar também que Cuba não é um país que promove o terrorismo, na verdade acolheu o processo de paz do ELN, um símbolo superimportante de internacionalismo e de apoio à mediação desse conflito, mas foi interpretada pelos Estados Unidos e pela Colômbia naquele momento, com um governo de extrema direita, como um país que sustenta o terrorismo e aprofundou ainda mais os embargos econômicos, que tem como objetivo enfraquecer e sabotar o projeto socialista. Então, muitas gerações que não conheceram os melhores anos da Revolução, hoje estão tendo um impacto muito grande dessas sanções econômicas. E é por isso que tem uma compreensão geral do direito internacional e da comunidade internacional de que esse bloqueio não é justo, que esse bloqueio é injusto em relação à liberdade, à autonomia e soberania da política cubana. As gerações mais jovens, inclusive, além de sofrerem o impacto do bloqueio econômico, por muitas vezes são assediadas por organizações internacionais para migrar e para defender outro projeto político na ilha. A gente tem organizações internacionais que facilitam as saídas de estudantes para ter outra opinião. Então, é uma interferência direta do governo dos Estados Unidos com o projeto político cubano. Outra questão muito importante é de que esse bloqueio econômico ele produz impacto, inclusive, na sociedade norte-americana, porque Cuba já identificou que tem diversas doenças, que eles possuem tratamentos baratos, simples, já avançados, e que os Estados Unidos deixem de comprar esses medicamentos, esses tratamentos oferecidos pela ilha por conta das sanções, ou seja, a sanção produz um impacto até mesmo na sociedade norte-americana.